O que você acha de conhecer um smartwatch, que além de ser um relógio inteligente, também é um celular e custa menos de R$100? Fala, Techers! Este aqui é o primeiro vídeo de uma nova série que eu estou produzindo aqui no canal, onde eu vou trazer equipamentos, dispositivos para apresentar para vocês. O que é bem importante é que não vai ser conteúdo patrocinado. Tudo que eu apresentar para vocês serão produtos que eu mesmo vou comprar com o meu dinheiro e por isso eu quero ser bastante sincero. Se o negócio for bom, eu vou dizer para você que é bom. Agora, se for uma grande porcaria, pode ter certeza que eu também vou dizer que é porcaria. E para começar com este novo tipo de conteúdo, eu vou falar deste smartwatch ou deste relógio inteligente, que também é um celular. Porque você consegue colocar um chip celular aqui nele, 4G, 3G, para fazer e receber ligações. E eu vou falar um pouquinho sobre ele. Este aqui é um modelo Q18. Ele é um modelo genérico, então você pesquisa em vários lugares como smartwatch Q18, que você vai achar ele. Este aqui eu comprei naquele marketplace que tem um método de envio chamado Full. Naquele lá, naquele marketplace amarelo e azul, e que você compra no dia, recebe no outro. Chegou super tranquilo, veio bonitinho. Eu já vou mostrar a caixinha também, o que vem dentro da caixinha, tudo certinho para vocês. Mas só para dizer a experiência. Então, a parte de compra foi super tranquila. Só que daí eu fui pesquisar na Amazon, e este mesmo dispositivo, este mesmo smartwatch, eu encontrei por R$ 79,00. Ou R$ 76,00, se eu não me engano, se eu me lembro bem. Eu vou deixar o link aí embaixo também. Então, você vai encontrar ele até mais barato do que eu paguei. Eu paguei R$ 95,00, mas na Amazon está por R$ 76,00 ou R$ 73,00. Então, está bem mais barato, até R$ 20,00 mais barato do que eu paguei. E agora eu quero falar com vocês se vale a pena ou não você gastar aí menos de R$ 100,00 neste dispositivo. Eu até que achei legal pelo preço, mas tem algumas coisinhas aqui que eu quero comentar com vocês. Então, vamos ver aí se vale a pena ou não você investir o seu rico dinheirinho neste pequeno dispositivo que, além de relógio, além de smartwatch, também é um celular. Esse aqui é o smartwatch Q18. Olha só, ele é um aparelho, um dispositivo super simples. Não tem muito lero-lero nele. Ele é bem tranquilo, é bem simples, na verdade. O valor dele, como eu falei, é menos de R$ 100,00. Eu paguei R$ 95,00 lá no Marketplace Amarelo e Azul, mas na Amazon você encontra ele por R$ 70,00 e poucos reais. Então, lá está até mais barato. Quando você recebe ele, você abre, né? Então, ele vem aqui com a bateria aberta, ele vem com essa bateria solta, porque, geralmente, produtos importados não podem vir com bateria. Então, ele vem ali meio escondidinho. É uma bateria super simples, não tem muita capacidade. Então, ela não dura muito. Essa bateria dura 24 horas, se você usar muito o seu celular, até menos. Mas nos meus testes aqui, ela durou um dia todo. Mas eu não usei muito, tá? Então, não é muito parâmetro para dizer para vocês. Aqui está o chip da operadora. Eu coloquei um chip 4G da TIM, mas pelo que eu testei e andei vendo, também funciona chips da Oi, da TIM. Funciona de outros, porque ele é desbloqueado. E aqui eu coloquei um cartãozinho de memória de 16 GB. É legal você usar esse cartão de memória, porque ele também tem algumas funcionalidades ali para você escutar música, para você tirar fotos e gravar no cartão, porque a memória interna dele é super pequenininha. Então, se você quer usar a câmera dele, que daqui a pouquinho eu vou dizer como ela é, a qualidade dela, é interessante que você ponha um cartãozinho de memória aqui, um micro SD. E aí pode ser até de 2 GB. Como a qualidade é super baixa, qualquer 1 GB que você colocar aqui já vai dar conta. E a bateria, como eu falei, é super simples. Ela vem solta, então você vai abrir a tampinha e vai colocar aqui. Colocou, encaixou, já era. Está ali o seu smartwatch, o seu equipamento está lá. O material é 100% plástico. Então, toda a base, a caixa do relógio, ela é toda plástico. Isso aqui é uma borracha. Uma borracha até que achei razoável, pelo preço. Então, é uma borracha razoável. Transpira pra caramba. Então, se você está pensando em comprar esse aparelhinho aqui, esse dispositivo, ou esse smartwatch, ou esse reloginho inteligente, pra fazer exercício, eu não recomendo muito, porque isso aqui transpira demais. Não é uma borracha tão legal. Eu recomendo que você compre um aparelhinho aí, um reloginho, ou um relógio mais indicado, um relógio melhor pra isso. Porque ele vai transpirar e, sei lá, eu não recomendo muito não. Mas aí também vai de gosto pra gosto. Eu acho que depois que você começa a transpirar, ele incomoda um pouco. Então, como eu falei, a caixa é plástico, né? Tudo plástico, não tem nada demais. Aqui é uma câmera VGA, de baixa qualidade. Aqui é um botãozinho de ação. É o botão home, né? Pra você voltar. Aqui você tem o falante do relógio. Então, é por aqui que sai o som. E aqui em cima você tem o microfone. Porque além de ser um relógio inteligente, ele também é um celular. Então, você consegue receber ligações aqui. Você consegue fazer ligações. Só que é uma coisa bem tosca, né? Você receber e fazer ligações por aqui. Mas ele tem Bluetooth. Então, eu acho que é legal, porque você conecta aqui um fone e, de repente, você faz e recebe ligações pelo fone que você está usando. Mas ele não vem com fone. E aí que a gente chega na caixa. Então, essa aqui é a caixinha que vem com ele. É uma caixinha super simples, né? Eu risquei aqui, porque é os dados do vendedor lá, né? Não preciso mostrar isso. Mas, ó. É uma caixinha que vem só smartwatch, né? Smartwatch Q18, que é o modelo dele. É bem genérico mesmo, né? Não tem nada de mais. E quando você recebe, vem aqui dentro da caixinha o cabinho micro USB pra USB, né? Não tem... É só pra carregar mesmo, né? E pra transferir um ou outro dado que você queira. Quando você ligar no seu computador. Um saquinho de proteção, né? E um manualzinho aqui dentro em chinês e inglês. Só que, olha só. Eu, mesmo de óculos, eu não enxerguei nada que tá aqui, tá? Eu nem li esse manual, pra falar a verdade. Porque não dá pra ler. Só se tiver uma lupa aí. Eu não sei se o meu óculos já tá ficando velho ou eu tô cada vez mais velho e não tô enxergando mais nada. Mas esse manual que veio aqui e nada é a mesma coisa. Então tá aí um ponto negativo. Então isso aqui é a caixa do Q18 deste reloginho. E depois, quando você liga ele, né? Quando você vai começar a usar ele, você tem um botãozinho de liga e desliga aqui, né? Ó. A musiquinha dele é bem produto chinês mesmo, né? Bem China. E aqui é uma coisa que eu reparei. Olha só. O horário voltou pra meia-noite. E isso é normal. Ele não consegue se conectar na rede celular e baixar o horário. Toda hora eu tenho que arrumar o horário e tenho que colocar o horário normal e a data normal. Porque ele volta pra esse 1 de 1 de 2019 meia-noite ou zero horas. Isso aqui eu não consegui resolver ainda. A operadora ele reconheceu de primeira. Então é a vivo. Ele já vem desbloqueado. Só que tem um problema. Eu não encontrei o MEI dele. Então é muito provável que este aparelhinho vai ser bloqueado em algum momento pela operadora. Porque se ele não tem um MEI válido, a Anatel tá bloqueando tudo que é celular, tudo que é aparelho celular. Seja um relógio, seja um celular, né? Um smartphone que não tenha um MEI válido. E eu acho que provavelmente esse aqui não tem, porque eu não encontrei ele em lugar nenhum. Se você tem um Q18 aí e achou esse número MEI, MEI, me fala aí onde fica, que eu queria ver. Mas é um detalhezinho também aí, não quer dizer nada também. Mas pode ser que o celular pare de funcionar, né? A opção de celular pare de funcionar do nada. Então aqui você tem uma caixa de entrada. Então você tem as mensagens que você recebeu, as mensagens que você enviou por ele. Você tem também a parte de chamadas, tantas as atendidas quanto as efetuadas. Então essa parte do celular, né? Você tem um menuzinho aqui, onde você tem as funções de um smartwatch. Então tem calculadora, tem a parte onde você tem os contatos, a sua agenda de contatos. E tem também como você conectar o seu relógio com o seu smartphone Android ou iOS. Eu só testei no Android, porque eu não tenho iPhone. E funcionou, né? Ele baixou a minha lista de contatos lá do meu celular. Eu consegui fazer uma ligação para os contatos que eu tinha no celular. E foi de boa. Então essa parte funcionou legal. Agora uma coisa que tem aqui que não é tão legal assim, é isso aqui, ó. O WhatsApp não funciona e eu procurei na internet e realmente não funciona. Isso aqui está aqui só por estar. O Facebook também está aqui só por estar, porque também não funciona. E o Twitter também está aqui só por estar, porque ele não funciona. Se você tem um Q18 aí e fez o Twitter, o WhatsApp e o Facebook funcionarem, deixa aí nos comentários que vai ser legal a gente bater um papo, porque aqui não funcionou. Em todo lugar que eu pesquisei na internet, todo mundo fala que também não funciona. Na parte de smartwatch, que é aquela coisa de você poder usar ele como um vestível ali para fazer exercícios, ele tem aqui essa parte onde você pode fazer, ele conta os seus passos, tem como você marcar o tempo de corrida. Ele tem aqui também as funções, quantos passos você deu, quanto tempo você fez de caminhada. Ele fala aqui quanto você perdeu ali de calorias. Ele tem mais ou menos ali, ele te fala mais ou menos quantas calorias você perdeu e quanto tempo de exercício e quantos passos você deu. Só que eu também não confio muito nisso aqui não, porque o sistema operacional dele é bem simplesão, tá? Então não leva muito a sério isso não. Nessa parte de monitoramento você também tem a questão de sono, então você consegue ver isso também. Não testei para ver se funciona. Você tem na parte de smart também algumas outras coisas, como tocador de música. Aí ele vai para o seu cartão de memória, lá para o micro SD para ver se você tem alguma coisa. Você tem a agenda, então você pode ter aqui os seus compromissos. Lógico que esse negócio aqui é bem esquisito, né? É bem complicado de você, né? Principalmente eu que tenho o dedão grande, né? Dedão gordo. É complicado. Nas configurações você tem como personalizar o seu perfil de usuário. Então você pode fazer ele tocar, pode deixar ele no modo silencioso, em reuniões. Você tem também como fazer algumas definições do aparelho. Então a data e hora, como eu falei. Mesmo ele estando conectado na rede celular, ele não consegue trazer a hora da rede. Isso é uma coisa bem chata. Então sempre que acabar a bateria, você vai ter que voltar aqui e arrumar o horário e a data. Eu não sei se é algo do meu aparelho ou se é de todos os Q18, tá? Mas pelo menos esse que eu tenho aqui, isso aconteceu. Você tem aqui também os idiomas e ele tem o português. Isso é legal. Você também tem o modo avião, né? Caso você vá viajar aí, você pode colocar ele no modo avião. Tem a luz de fundo, então você consegue mexer no brilho e quanto tempo a tela deve ficar acesa, né? Deve permanecer ativa. Isso é legal também. E tem como você ter as definições de segurança e também redefinir o dispositivo para as configurações de fábrica. E as outras funcionalidades aqui são funcionalidades comuns de um smartphone. Então você tem a conexão Bluetooth, então você pode ativar ou não. Então você tem uma outra aqui também, onde você pode capturar ou usar esse smartwatch como um dispositivo para capturar imagens do seu celular. Então você aperta o botão aqui, a câmera do seu celular lá tira a foto. Então isso é legal. E a parte de câmera do Q18, olha eu aqui, cadê, cadê, cadê? Olha eu aqui de ponta cabeça. É isso aqui, né? Então não é a melhor câmera do mundo. É VGA, é super, 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 super limitada. Não recomendo você querer usar a câmera desse dispositivo para você tirar fotos boas. Mas para com uma coisa rápida ali, de repente só para você mostrar alguma coisa, é ok, né? Não vai fazer nada demais assim, né? Então ok, só para brincar. De repente na faculdade, na escola, você fala, olha só, meu relógio tira foto. Isso é legal. Agora mais que isso, difícil, viu? Então aqui você tem as definições, né? Você tem o temporizador. Então você pode definir ali que depois que você clicar no botão, depois de 5 segundos ele tira a foto, né? Sei lá, né? Legal para brincar também com o pessoal ali que você tiver junto. E aqui são as definições da imagem. Como eu falei, VGA, ó. 320x240. 240x240. 160x120. É para você, de repente, tirar a foto do seu avatar aí, porque... Ou do seu perfil, né? Porque não tem muito, né? Não recomendo você usar isso aqui para nada. Essa aqui é a verdade. Então, este aqui é o Q18. Um smartwatch que também é um celular que tem algumas funções interessantes e que custou menos de 100 reais e que você encontra no link aí embaixo na Amazon por menos de 80 reais. Vale a pena? Não sei. Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre isso agora. Esse aí foi o Q18, o smartwatch que também é um celular. Como eu falei, eu comprei ele por 93 reais, mas na Amazon acabei encontrando depois por 76 ou 73 reais. Então, ele é bem baratinho. Então, ele é bem baratinho. Como vocês viram, ele tem algumas coisas interessantes, mas ele é limitado. Mas pelo que ele entrega, né? Pelo que ele custou e pelo que ele entrega, apesar de ser um equipamento ali, um dispositivo super baratão e super, né... Sei lá, bonito não é. Pelo menos para mim ele não é. Não sei se para você ele é. Ele até que é interessante. Então, para ter ali, para você de repente sair, tirar um barato com os amigos, falar... Aqui, meu relógio tira foto. Olha aqui, eu recebo ligação pelo meu relógio. Olha aqui, ó. Alô, alô, alô. Fica brincando. Acho que é legal. Mas se você puder investir um pouquinho mais, eu acho que é melhor. Porque ele é um aparelho que eu acho que não vai durar 3 meses. Eu acho que isso aqui não dura 3 meses, porque o material dele é bem frágil. Provavelmente, se eu tomar uma chuva com ele ou entrar, sei lá, vou tomar uma ducha e esquecer de tirar, ele vai parar de funcionar. O material dele é bem barato. E porque, poxa, um negócio que custa R$70,00, a gente também não pode esperar muito. É a mesma coisa. Eu vou comprar uma esfirra de carne que custa R$1,00. Eu vou receber uma esfirra de carne que custa R$1,00. Eu não posso exigir que a minha esfirra de R$1,00 seja tão boa quanto aquela que o pessoal cobra R$10,00. Então, aqui é a mesma coisa. Por que aquele smartwatch super supimpa da Samsung custa R$2,000 e esse aqui custa R$70,00? Tem alguma coisa aí, né? Então, é isso que você tem que avaliar. Mas se você acha que mesmo com essas limitações e com todos esses problemas que podem acontecer, você ainda vale investir R$70,00 só para tirar uma onda ou só para ter por um tempo um dispositivo versátil como esse, beleza, vai lá. Só que aqui, eu não recomendo realmente a compra. Mas se você acha que vale, clica no link aí embaixo que tem lá na Amazon por R$70,00 e aí você pode comprar por um preço bem legal. Ou melhor ainda, aguarda Black Friday que com certeza isso aqui vai chegar, sei lá, a R$30,00, R$40,00. E aí eu acho que sim, R$30,00, R$40,00 vale sim. Porque aí é o valor que eu acho que isso aqui vale na China e seria o valor ideal aqui no Brasil também. Mas olha só, não estou criticando quem vende isso aqui ou quem compra e que usa. Eu estou só dizendo que ele realmente é um dispositivo barato. Então vai daquele momento que você está e vai do momento que você quer comprar ou não algo barato como esse. E se você pode investir um pouquinho mais, por que não comprar algo melhor? E aí vai de cada um, beleza? No próximo vídeo, eu já tenho outras coisas aqui prontinhas para a gente avaliar junto e ver se vale ou não a compra. E vai ser, ó, uma Smart Band. E sabe quanto custa essa Smart Band aqui? R$30,00, ó. Focou, focou? R$30,00 custa essa Smart Band. O modelo dela é a M3. Então eu vou usar ela de hoje até a semana que vem. Vai ser uma semana direta usando, para depois eu falar para vocês se vale ou não a pena. Custou R$30,00. Com certeza eu vou acabar achando ela na Amazon por menos de R$30,00. E daí eu vou indicar para vocês se vale ou não. Mas é aquele negócio. A Miband 5 custa R$300,00. Essa aqui custa R$30,00. Será que R$30,00 é tão bom quanto a de R$300,00? Vamos descobrir juntos, amigos e amigas techers, na próxima semana. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Que nós vamos falar. Conhecer 1, 2, 1, 2 1, 2 Vocês viram aí? Mas aí, ó Eu não estou Eu não estou Legenda por Sônia Ruberti